A CIDADE NO BRASIL A Estreia foi tão estranha que hoje um espelhador Mas tá-se, agora apelado sou amado Já em contrasplase, tive a vontade Que o meu passado me contrastasse Juntei hip-hop do bafado, me gravei sozinho Primeiro CD autografado, plomo boy cozinho No mesmo spot onde eu cozinho E vendo o rio e fui dizendo O teu ódio é um exemplo, não me diminui Senta quem recita e sente, incita-me à onda À espera que alguém responda, senão ele não exercita E se ninguém me fofita, não é razão Para que não me esconda, aplico o tom na tinta